Diz-me se vale a pena todo esse esforço Se vale a pena toda essa luta Que te consome demais Saudade é aquilo que vejo Aquilo que sinto Aquilo que tenho em mim E farei o meu melhor Para ajudar O mundo muda a cada gesto teu Não fiques à espera Que o mundo mude Se não ajudares A tua atitude É um mau exemplo Se não mudares Se não mudares Diz-me se olhas para o nosso mundo assim Sonhas com riqueza e sobre mim É vazio demais Saudade é aquilo que vejo Aquilo que sinto Aquilo que tenho em mim Aquilo que tenho em mim E farei o meu melhor Para ajudar O mundo muda a cada gesto teu Não fiques à espera Não fiques à espera Que o mundo mude Se não ajudar A tua atitude é um mau exemplo Se não mudares Se não mudares Se não mudares Diz-me se não mudares A tua atitude é um mau exemplo Se não mudares Não fiques à espera Que o mundo mude Se não ajudares A tua atitude é um mau exemplo Se não mudares Se não mudares Se não mudares